Eu sempre te avisei que eu ia dar o fora Você nunca me escutou, nunca quis me dar bola Não te dou o meu perdão, só faz mal pro coração Todo esse teu ciúme rompeu a nossa relação Mas se você me escutasse a nossa história não teria esse fim Tô infeliz, tô sofrendo Mas não vem me implorar, pois o seu nome eu vou apagar da memória Já te falei, não vou voltar atrás, vai embora Agora já é tarde demais Tô fora, não me procure mais Eu sempre te avisei que eu ia dar o fora Você nunca me escutou, nunca quis me dar bola Não te dou o meu perdão, só faz mal pro coração Todo esse teu ciúme rompeu a nossa relação Mas se você me escutasse a nossa história não teria esse fim Tô infeliz, tô sofrendo Vem me implorar, pois o seu nome eu vou apagar da memória Já te falei, não vou voltar atrás, vai embora Agora já é tarde demais Tô fora, não me procure mais Vamos vibração Agora já é tarde demais Tô fora, não me procure mais Vai embora Tô fora